Lançar a valer pro João Neto e pro Dico, não é verdade? Na frente, Vicente chegou, passou do goleiro, vai pitar o golaço! Gol! Vicente! Camisa 6 pra sacudir a rede do Tiradentes. E ele tem o amarelo, né? Tirou a camisa do Vicente. Não tá arriscado aí, mas parece que não ficou muito, tinha um aqui embaixo. Passou do goleiro, mandou pro fundo da rede, aos 42, o segundo tempo, marcando o quarto gol da equipe do Ceará.